Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Tô cantando isso, já não tem nada mal. Vem magalenha rojão. Tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia, manda roça com uma filha na barriga e outra filha pra criar Tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia, manda roça com uma filha na barriga e outra filha pra criar Tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar Tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar Tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar Estamos aqui em Caixas do Sul com Patrick Com Patrick Com todos os truques Com aca todos Conexão Brasil-Argentina E aí Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.